E a cornelança do salsicha e do scoop? Sério, gente. Nossa, eu queria poder comer o tanto que eles comem e ficar bem, sabe? De verdade. É, não passar mal a vomitar até as tripas, né? Oi, gente. Eu sou a Natália Romualdo. Eu sou a Maristela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta-sexta-feira, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal e aproveita, passa nas nossas redes sociais pra dar aquela moral pra gente. E passa no vídeo que a gente fez sobre a nossa vaquinha online também. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Sobre desenhos animados que a gente mais gosta. Peguem o pombo, peguem o pombo, peguem o pombo, peguem o pombo. Minha mãe adora. Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora. Ai, gente. Aí vira o Muttley. Dick, Vicarista e Muttley. Gente, pelo amor de Deus. Muito bom, cara. Muito bom. Nossa. Não, e assim, se tem o Dick, Vicarista e o Muttley, é tudo legal, né? Por exemplo, tem Corrida Maluca também. Sim, eu amo Corrida Maluca. Gente, e pra mim, a gráfica principal é o Dick e o Muttley. É o que dá um tempo total. Porque o Dick nunca consegue, gente, ele nunca consegue fazer as coisas certas. Gente, ele tá ganhando e ele tem que fazer uma mutreta, uma cramói, não sei o que. E aí ele perde. E aí ele perde. Ele tava, ele tava chegando mesmo na linha e tudo. Aí eu não sei o que que fizeram que ele parou pra tirar a foto. Ele parou pra tirar a foto. Aí ele passou na frente. Ele já viu o Corrida. E aí, gente, é muito engraçado. E o Muttley, ele não tá nem aqui. Ele quer medalha. Sim, é. Medalha é medalha, medalha é medalha. Gente, eu vou falar de um agora que eu não sei se vocês lembram, mas que eu gostava muito, que passava no sábado animado também, que era Cavalo de Fogo. Gente, eu não cheguei a ver isso já. Muita gente fala, mas eu nunca cheguei a ver. Quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Crevo? Eu vi um bip e cavalo ali. Que nanã meu coração. Que nanã meu coração. É, porque eu não lembro. Quando o Lumei disse, então, que um dia a rainha eu seria. Gente, gente, com essa abertura espetacular. Nossa, e era muito engraçado, porque era a história lá da menina, que acho que ela era princesa, não sei. E aí, ela tinha lá o cavalo de fogo, que sempre ia buscar ela pra que eles fossem viver as aventuras lá que eles tinham que viver. E, gente, eu adorava, adorava. Era muito, muito, muito bom. Nossa, que saudade, cara. Que saudade, poxa vida. Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. Com a imaginação me dá forças pra voar. Meu amor de Deus, você não tá lembrando. Dragon Ball Z, meu comprovício é sempre vencer. Não, eu só sei essa parte do final. Dragon Ball Z. Gente, pelo amor de Deus. Que cara. E Dragon Ball Z eu acompanhei. Só que assim, eu ia, eu ia sentar, eu ia assistir Dragon Ball Z. Pra mim, não tinha uma coisa assim, ah, o episódio, ah, o final, ah, o meio. Eu não sabia, eu só sei que eu sentava lá e tinha uma luta pra eu ver. Tinha um negócio lá pra eu acompanhar. Tinha um negócio pra eu saber se o, ah, meu Deus, vai ganhar ou vai perder. Como é que vai ser, e o que eu mais gostava do desenho é que assim, você sabia que o outro era forte, não pelo que ele fazia, mas pelo que o oponente dele pensava. Então eu falei assim, caramba, como ele conseguiu fazer isso? Meu Deus, eu achei que isso era impossível. Aí vem a plateia, gente, olha o que ele fez. Isso era impossível. Aí você ficava de criança, você ficava, caraca, ele fez o que era impossível, entendeu? De tantas vezes que repetiam o que o cara fez, era impossível. E, gente, Dragon Ball era muito modinha nas escolas. Ah, pelo amor de Deus, não tinha como não. Era muito modinha. Cara, e o medo daqueles, lembra daquele, o, ah, gente, o, ah, era a bu. Aquele rosa. Aham. Caraca, eu lembro que ele era, ele era gordinho assim. Aí ele transformava, todo mundo tinha chocolate e comia. Só que aí depois, ele ficou, e todo mundo assim, tipo, ai, meu Deus, olha, ele comeu fulano, não sei o que. Só que eu achava ele fofo, e cara, depois ele ficou magro, ele voltou com aquele negócio só na cabeça, assim, magrinho, fortão, assim, caralho. Eu gostava, acho que era o Senhor Pículo, aquele verde. Eu gostava dele, não sei porquê, mas eu gostava dele. O Verdito, eu não entendia, até hoje eu não entendo se ele era amigo ou se ele era inimigo. Cara, eu gostava do Verdito, o Verdito é bolado. Tudo quanto que era bolado, você gostava, né? Eu não gosto das pessoas boladas, eu gosto. Cara, ele, eu não entendi, até hoje eu não entendi, ele é amigo ou é inimigo? Ele é o que convém pra ele ser, talvez, não sei. Não, mas não é assim não. Não, não. A vida não é assim não, Natália. Ah, que isso. Uai, gente, mas no desenho é. Sei, não, né? Uai? Não. Tem alguma explicação. Mas quem falou isso, não sou eu, não. Não, mas foi você sim. É você que acabou de falar. Uai, mas foi a interpretação que deram com o que passaram no desenho. Não, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Ai, meu Deus. Não aceita essa explicação aí, não. Tá bom. Essa foi a nossa lista do amor, mais uma lista nostálgica aqui. Mais uma vez, contem pra gente, né, quais os desenhos favoritos de vocês. Chegou aqui nesse canal de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Vídeos novos toda quarta e sexta-feira. E aí, já aproveita, né, passa nas nossas redes sociais também, que é super importante. E já assiste o vídeo que a gente fez sobre a nossa vaquinha online também, por favor. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Até lá. Até a próxima, gente. Tchau.